Foi realizada a entrega de diploma para os brigadistas que participaram do curso de combate a incêndios no mercado municipal de Governador Valadares. O evento foi realizado hoje pela manhã, Alessandra, foi hoje, né? Exatamente, Saulo. E nós, inclusive, mostramos o início desse curso, que é um curso de extrema importância, já que milhares de pessoas passam ali diariamente pelo mercado, além das outras milhares de pessoas que trabalham ali naquele local diuturnamente, né? Esses 90 brigadistas, eles participaram do curso que é voltado para o combate a incêndios, especificamente ali no mercado, com protocolos próprios, com todas as características ali que atendem aquele local, espaço, necessidade, enfim. O curso foi promovido pela Associação Comercial do Mercado e a entrega dos diplomas aconteceu durante uma solenidade na manhã de hoje, no próprio mercado, com a participação do Corpo de Bombeiros e também de pessoas da comunidade, Saulo, conforme as imagens que a gente vê aí. É com você. Obrigado, Alessandra Garcia, falando ao vivo. Estou vendo as imagens aqui, Alessandra. Obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Parabéns, então, a todos que participaram dessa solenidade no mercado municipal de governador Voladares.